Existem diversas denúncias, pessoas infelizmente têm medo de abrir, de dizer a verdade na frente das autoridades, do juiz e do promotor, mas a gente sabe e conhece de diversas denúncias com relação à violência contra os presos. No caso, o que pode acontecer com o agente prisional caso isso seja comprovado, já que também é uma coisa muito difícil de se comprovar? Bom, inicialmente eu queria destacar que realmente é muito difícil comprovar os maus tratos e a lesão corporal em um interno do CDP. Porém, é necessário lembrar o seguinte, todo agente prisional, como servidor público, está sujeito às penalidades do estatuto do servidor público, bem como às penalidades da lei criminal. Então, o direito penal entende isso como lesão corporal ou maus tratos. E o direito administrativo, a qual estão submetidos, entende isso como faltas. Então, provavelmente será aberto uma sindicância para apurar as denúncias. A sindicância, chegando a seu fim com a apuração, será encaminhada para o órgão superior do interno, do CDP, para que eles possam tomar as medidas cabíveis, que vão desde a punição com uma advertência até a demissão do serviço público. Enquanto que na esfera criminal, na esfera penal, judicial, ele está sujeito às penalidades previstas na lei, por lesão corporal e até a cadeia. Agora, doutor, voltando a falar sobre a denúncia. Não apenas o seu cliente já falou sobre isso. Segundo informações, algumas vezes em algumas audiências que o senhor acabou acompanhando no juizado, houve relatos de outros detentos também sobre os maltratos. Sim, meses atrás, em acompanhamento a uma das audiências sobre rebeliões dentro da cadeia do CDP, nós tivemos a oportunidade de presenciar as denúncias de três internos com relação ao excesso do uso do spray de pimenta, de violência corporal, de lesões corporais, enfim. Porém, ficou apenas na denúncia e nada foi apurado, porque a lesão corporal, ela deixa a sequela, mas por um determinado tempo. Como não houve exame de corpo de delito, nada ficou apurado. Mas, reforço, muitas esposas, irmãos, parentes, mães de detentos lá do CDP, sabem que isso acontece, veem, mas não conseguem provar, porque é impossível chegar com um médico lá para poder fazer exame de corpo de delito em todos os internos. Segundo informações, os detentos não podem nem mesmo olhar para um agente prisional? De fato, todos eles são orientados, digamos assim, a não fixar o olhar no olho das pessoas que trabalham lá no CDP. Eles não podem olhar, segundo o que relataram todos os internos com os quais eu tive contato. Obrigado.